O Hospital de Porto Alegre se antecipa a recomendação de organismo internacional e elimina o uso de aparelhos com mercúrio. No Dia Mundial da Alimentação, um apelo para os cuidados com o desperdício e a qualidade dos produtos que levamos para a mesa. Alerta aos motoristas! Com obras de construção da quarta faixa na freeway, a tensão deve ser redobrada. No primeiro dia de competições do Mundial Master de Atletismo, provas de cross country movimentam o Parque da Capital. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite! Boa noite! Até 2020. Esse é o prazo fixado pela Organização Mundial da Saúde para eliminar o uso de aparelhos de medição que contenham mercúrio, como o termômetro, por exemplo. Segundo a OMS, esse objetivo só poderá ser atingido com o fim da fabricação, exportação e importação desses produtos. Aqui em Porto Alegre, o Hospital de Clínicas já se adiantou e substituiu todos os termômetros tradicionais por aparelhos digitais. Os efeitos da exposição ao mercúrio divulgados pela Organização Mundial de Saúde são nocivos quando impregnados no corpo em grande quantidade. A garantia é dada pela coordenadora clínica do Centro de Informações Toxicológicas do Rio Grande do Sul. Segundo Isabel, o termômetro usado no dia a dia, por exemplo, que contém o metal, não causa prejuízos à saúde quando quebra. A gente tem bastante tranquilidade com o acidente de mercúrio de termômetro, porque ele não é absorvido pela via gastrointestinal. Ou seja, quando se quebra o termômetro dentro de casa e ficam os resíduos das bolinhas do metal no ambiente, se uma criança eventualmente ingerir, não vai acontecer nada, porque esse elemento metálico não vai ser absorvido pelo estômago. Já em hospitais e instituições de saúde, os riscos aumentam. Nós temos a preocupação deles serem inalados por trabalhadores da área da saúde ou por pacientes mesmo, se for num hospital. E aí, a longo prazo, esse mercúrio inalado pode sim causar efeitos bastante tóxicos. No hospital de clínicas, todos os termômetros que contém mercúrio utilizados nos 800 leitos já foram substituídos por outros modelos em 2011. E são 180 novos aparelhos adquiridos todo mês. Também foram eliminados destiladores de água e aparelhos de medição arterial que contém a substância. Nós que prestamos um serviço de assistência à saúde, não poderíamos colocar em risco os nossos clientes e também os nossos funcionários utilizando um equipamento que venha a potencialmente causar, dando à saúde das pessoas. Os termômetros digitais hoje, eles são certificados pelo Inmetro. Nós compramos e qualquer um pode vir a adquirir esses termômetros. A diferença entre o termômetro de mercúrio e o digital é que o primeiro custa 10 reais a menos que o segundo e tem maior durabilidade. Além disso, só mesmo em caso de quebra, ele precisa ser substituído. Hoje, muita gente prefere ter em casa os dois termômetros pela praticidade. O de mercúrio pelo costume e porque acreditam medir melhor a temperatura do corpo. E o digital porque é mais rápido. Eu tenho dois, geralmente o digital que dá preciso, né? Eu sou técnica de enfermagem, então só o que a gente usa é o digital. Ele é mais prático, mais rápido, parece-se. É uma questão de oportunidade você ter na mão para usar, mas eu acho que os dois são bem eficientes. Comprar só o alimento que será consumido. Reaproveitar cascas e sementes. Procurar adquirir produtos sem agrotóxicos. Ações como estas estão sendo discutidas hoje, no Dia Mundial da Alimentação. A data, definida pela Organização das Nações Unidas, reafirma medidas simples que podem acabar com a fome no planeta. O objetivo da entidade é chamar a atenção para a segurança alimentar e nutricional e combater o desperdício de alimentos no mundo. No país, iniciativas como o Mesa Brasil do Sesc ajudam a enfrentar essas questões. Tem um foco muito forte no aproveitamento integral dos alimentos. Ele funciona como uma rede de solidariedade que busca os alimentos onde estão sobrando e levam para onde está faltando. A gente geralmente tem aquela cultura de jogar no lixo, né? E aí, o que foi percebido? Que esses alimentos que a gente joga no lixo, né? Que a gente pode considerar como alimentos, mesmo sendo sementes, cascas, talos, Eles têm mais nutrientes, muitas vezes têm mais nutrientes do que a própria polpa da fruta. Então, é essa a intenção. Desde 2008, o Brasil ocupa a liderança mundial no consumo de agrotóxicos. São 20% do que é produzido no mundo. Em contrapartida, o Brasil representa 5% da área plantada no planeta. Com isso, o produto que chega à mesa do brasileiro tem mais chances de causar intoxicação e problemas sérios de saúde. O debate da Semana da Alimentação que estamos realizando aqui é para produzirmos uma consciência disto. Tanto no produtor quanto no consumidor, de que desenvolvimento sustentável, ele tem que ser sustentável. Obviamente, o ponto de vista da renda, ele tem que ser sustentável ambientalmente. E para ser sustentável ambientalmente, existe um novo modelo de produção. Para marcar a data no Estado, foi realizada pela manhã uma audiência pública no plenarinho da Assembleia Gaúcha. Em debate, sistemas sustentáveis para a segurança alimentar e nutrição. O tema, proposto pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, busca soluções e incentiva práticas saudáveis, como a produção agroecológica de alimentos. O problema da fome é um problema mundial, são mais de 870 milhões de pessoas. E há necessidade de que todos os países discutam essa questão, no sentido de que até 2025, que é uma das metas de se reduzir significativamente essa questão de buscar a erradicação da fome, possa efetivamente ser alcançada. Nós temos certeza de que o caminho alternativo, que dá mais segurança, dá mais estabilidade e garante alimentos de qualidade para a nossa população, é via agroecologia. O secretário da Segurança Pública do Estado, Ayrton Michels, assegurou hoje ao prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, que a Brigada Militar vai garantir proteção ao prédio onde mora. Na noite de ontem, o local foi atacado por um grupo após protesto no centro da capital. Um tapume foi arrancado da frente do prédio e vidros foram quebrados. Hoje pela manhã, ainda era possível ver as pichações e os estragos. Participaram do protesto mais de 100 pessoas. A Brigada Militar, que dispersou com gás lacrimogêneos manifestantes na frente do Palácio Piratini, se defendeu das críticas de que não teria tido uma estratégia eficaz para evitar as depredações. Pela distância que nós estávamos das pessoas e a distância recomendada, técnica, para não se aproximar desses manifestantes, não foi possível verificar ou identificar quais foram as pessoas que fizeram e cometeram este ato de vandalismo. Diferente dos outros movimentos em que nós temos pessoas que acompanham esses movimentos e nós temos realizado prisões de pessoas. O corpo do ex-presidente João Goulart deve ser exumado no dia 13 de novembro. A informação é do neto de Jango, Christopher Goulart. Ele participou nesta quarta-feira de uma reunião sobre o procedimento previsto para o cemitério, onde foi sepultado o avô em São Borja. O objetivo consiste em verificar se o presidente deposto em 1964 foi ou não envenenado por agentes da ditadura militar brasileira. A geração de empregos formais no Rio Grande do Sul cresceu 0,4% em setembro, na comparação com agosto, com a criação de 10.800 postos com carteira assinada. Conforme o Ministério do Trabalho, este é o melhor resultado para o período desde 2010. Os setores que mais contribuíram para o resultado positivo foram os de serviços e comércio, seguidos pela construção civil. A indústria foi o único segmento que apresentou resultado negativo. Assista depois do intervalo. Motoristas devem ficar atentos com obras para a construção da quarta faixa na freeway. A indústria foi a partir da construção de 12.000 metros.